No nosso vídeo de hoje para falar sobre o principal jogador do Goiás nesse campeonato brasileiro o centravante Pedro Raul, segundo informações do jornalista Jorge Nicola no seu canal do YouTube, ainda nesta quarta-feira por parte da manhã todos os grandes clubes do futebol brasileiro, grandes entre aspas, o famoso G12 as equipes com mais mídia dentro do futebol do nosso país exceto o Palmeiras já demonstraram um tipo de interesse, já fizeram sondagens ou seja, uma ligação para algum dos seus representantes para saber um pouco mais em questão se o Pedro Raul quer continuar no futebol brasileiro é sim o interesse do centravante Esmeralgino, o artilheiro quer sim continuar no Brasil para o ano que vem e pelo menos todos os clubes do futebol brasileiro na teoria, no caso, vamos lá, Corinthians, São Paulo, o Palmeiras não, o Santos aí vamos para Minas Gerais ali do ladinho, Atlético Mineiro e Cruzeiro no Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Botafogo e também o Fluminense e no Rio Grande do Sul, com o Grêmio e o Internacional todas essas equipes já acenaram para fazer algum tipo de sondagem já fizeram, melhor dizendo, uma sondagem para a equipe do Caxio Arreissol que detém os direitos econômicos do Pedro Raul para entender as suas condições de negócio e aí sim, a partir para alguma proposta futuramente visando o ano que vem então, nesse momento, não tem nenhum tipo de proposta oficial para o Pedro Raul deixar o Goiás foi o que afirmou ainda o Jorge Nicola no seu vídeo dessa quarta-feira além disso, disse que o Goiás acena com uma proposta para ele continuar no Goiás inclusive, o único clube que acenou com uma proposta até o momento foi o Goiás, foi o que disse aí o Jorge Nicola em seu vídeo então, interessante, quem sabe o Goiás tentando se movimentar para comprar o Pedro Raul em definitivo eu vou ficar de olho nessa história também e trazer mais detalhes para vocês assim que eu tiver o Caxio Arreissol vem aumentando a sua pedida inicialmente, você lembra quando ele recebeu aquela proposta do futebol japonês eu fiquei no receio danado, eu já tinha certeza que o Pedro Raul ia sair graças a Deus que não e como teve muita inteligência o Pedro Raul de continuar no Goiás apesar daquele momento difícil de instabilidade que a equipe Esmeraldina vivia na temporada ele topou continuar no Goiás traçou esse objetivo ousado de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro e continuar com o Goiás na primeira divisão e vem cumprindo esse objetivo até aqui com bastante maestria então, a proposta que o Caxiwa aguardava anteriormente gerava mais ou menos ali na casa de 2 milhões e meio de dólares mais ou menos 13 milhões de reais chegou essa oferta inclusive do Nagoya Grampos outra equipe japonesa que o Pedro Raul acabou recusando e agora a pedida do Caxiwa é que chegue mais ou menos numa casa de 15 milhões e 700 mil reais mais ou menos na cotação do dólar hoje 3 milhões de dólares isso não é nada nada, 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 nada o Pedro Raul vale no mínimo no mínimo mesmo uns 30 milhões de reais sabe? pra mim é um cara que sabe fazer gol de uma forma que mano, na moral 15 milhões não vale nem o Pedro Raul que jogava no Botafogo lá em 2020 que já era um baita jogador agora com essa moral né num time que obviamente encaixou muito bem mas sendo um artilheiro da competição só 25 anos de idade tem passaporte italiano também o que se ele jogasse em alguma liga europeia não ocuparia uma vaga de estrangeiro na minha opinião se for pra um clube ali da Europa pagar 8 milhões de euros no futebol do Pedro Raul ainda assim compensa pra caramba porque é um cara que vai entregar gols também quando chegar no futebol europeu e torço pra que ele vá pra Europa tá? eu não... sabe? beleza pode futuramente ou no ano que vem caso o Goiás né não demonstre nenhum tipo de interesse nele enfim vai depender muito das condições mas caso ele tivesse essa opção de jogar aqui no Brasil ou no futebol europeu acho que o Pedro Raul daria muito certo ou na Liga da Itália ou principalmente ali na Alemanha que é um jogo mais físico também jogador alto que poderia dar muito certo por lá também e vamos torcer né se ele não... vamos torcer pra que caso tenha alguma novidade a respeito dessa eventual proposta do Goiás como falou aí o Jorge Nicola o Goiás acena em sim fazer um tipo de oferta no final do ano iria ficar ligada a respeito dessa história e também né caso ele não continue que tenha aí uma boa sequência de ano o Goiás acena em sim o Goiás acena em sim